Fui dar papo pra essa menina, agora ela não me dá pa Quer descer aqui pra me reconhecer o papagaio Minas Gerais é o poder, todo estado sabe disso BH tá como? BH tá lindo Ai amiga, eu quero dar pro Davidson Mas não é qualquer Davidson, é o Davidson Alves Só não tá mais lindo com essa bunda Quicando forte no pinto BH tá como? BH tá lindo Só não tá mais lindo com essa bunda Quicando forte no pinto BH tá como? BH tá lindo BH tá como? BH tá lindo BH tá como? BH tá lindo Quando eu mandava rima na favela Ninguém olhou pra mim Agora ela quer falar que MC Rick tá tiradinho Tá falando pra caralho Faz um favorzinho pra mim Vai, vai, senta nele Vem, vem, mama aqui Vai, vai, senta nele Vem, vem, mama aqui Ficou de quatro no barraco Agora que eu vou te agredir Vai, vai, senta nele Vem, vem, mama aqui Vai, vai, senta nele Vem, vem, mama aqui Ficou de quatro no barraco Agora que eu vou te agredir Desce o combo de uísque que elas vai beber no pico Desce o combo de uísque que elas vai beber no pico Não tem como o Davis, Patricinha gosta disso Não tem como o Davis, Patricinha gosta disso Desce a serenca bem forte é chato, chato no meu pito Desce a serenca bem forte é chato, chato no meu pito Ai, amiga, eu quero dar com o Davis Mas não é qualquer Davis É o Davis Alves Davis Alves, tá? Oi, oi